Mais uma etapa do canal do Sertão Alagoano foi concluída. Foi entregue hoje o trecho 3, com mais de 28 quilômetros de extensão no município de Inhapi, em Alagoas. Cerca de 60 mil pessoas serão beneficiadas. A segunda etapa do programa de aceleração do crescimento, o PAC-2, tem mais de 40 mil projetos. No eixo de infraestrutura social e urbana, o canal do Sertão Alagoano é uma dessas obras. Desde 2013, já estão em operação os primeiros 65 quilômetros do canal, abastecendo de água os municípios de Delmiro Gouveia, Pariconha, Olhos d'Água do Casado e Água Branca, e beneficiando quase 107 mil alagoanos. A água é utilizada para a agricultura irrigada de cana-de-açúcar, capim, sorgo e palma, além da produção pecuária e consumo humano. A água é utilizada para a agricultura irrigada de cana-de-açúcar, capim, sorgo e palma, além da produção pecuária e consumo humano. A partir deste mês, o canal do Sertão Alagoano está ganhando mais 28 quilômetros de extensão e ampliando o abastecimento de água para os municípios de Inhapi e Senador Rui Pimenta, localizados no Sertão de Alagoas. Com a entrega deste trecho, são 93 quilômetros concluídos, o que representa 60 mil alagoanos a mais com acesso à água no estado. Quando toda a extensão do canal estiver concluída, a previsão é que um milhão de pessoas sejam beneficiadas. A água vai ser utilizada ainda para irrigar 6 mil hectares de terras no estado, o equivalente a 6 mil campos de futebol. O investimento no canal alagoano é de 2 bilhões e 350 milhões de reais, sendo mais de 97% do governo federal e o restante do governo do estado. Nesta quinta-feira, a presidenta Dilma Rousseff visitou a obra e na companhia do governador de Alagoas, Renan Filho, inaugurou o terceiro trecho do canal no município de Inhapi. A obra do canal do sertão alagoano é uma obra que tenta e vai conseguir dar oportunidades iguais para quem nasce aqui ou para quem nasce no lugar onde o rio passa. É isso que nós estamos construindo hoje aqui, reequilibrando no Brasil a geografia. Porque você tem de reequilibrar a geografia. Não mora gente aqui? Mora. Nós queremos que essas pessoas enxam os caminhões, que era o que acontecia antes, e vão para São Paulo, para o sul, sudeste desse país procurar emprego? Não queremos. Nós queremos que os empregos, a riqueza e as condições de vida estejam aqui também. A presidenta Dilma Rousseff também anunciou uma nova obra em Alagoas. A pavimentação da rodovia, da BR, que liga Carié até Inajá. É essa obra que nós iniciamos. É importante você saber que a licitação de RDC integrada foi finalizada em setembro agora, passado, e nós pretendemos, a partir do projeto pronto, iniciar a obra em fevereiro, na segunda metade de fevereiro.